Eu vou começar agora com o Fábio, para quem não conhece o Fábio, um dos caras que, na verdade, meio que, entre aspas, plantou essa pista aqui e também tem escolinha, tem um trabalho muito forte de desenvolvimento do skate. Fábio, primeiro assim, para te perguntar, o que mudou de segunda-feira para cá nessa questão do skate? Agora está se falando mais mesmo, mas a turma tem te procurado mais para falar de skate, como é que está? Tem todos os aspectos, tanto a turma da aula mesmo, que quer aprender, que quer conhecer, dar os primeiros passos. E, como a gente estava falando agora há pouco, esse público não é um público infantil, não. Todas as idades, as faixas sanitárias, estão aqui, querendo dar os primeiros passos. E esse fenômeno que aconteceu nas Olimpíadas, se explodiu em todos os aspectos. A gente hoje vê que todas as áreas e todos os campos estão falando sobre o fenômeno chamado Raíssa Leal. É um fenômeno, de fato, por quê? Porque surgiu um estado que não tem apoio, infelizmente, na área do skate. Não tem essa tradição de apoio, não tem essa tradição, essa cultura. Se constrói pista, mas se faz pista aleatoriamente. E é do talento dela, né? E ela tem o talento que conseguiu superar todas essas dificuldades, né? E com o dedinho ali do Tony Hawk, que deu uma... Com certeza. Uma replicada lá no vídeo dela, que ela joga o Rio Flip vestida de fada. Ela explodiu. E dali explodiu para o mundo, né? Então, ela também teve essa coisa das redes sociais, né? A internet poder abrir as portas, que antigamente era muito restrito para você fazer uma divulgação e chegar a nível mundial. Então, ela teve... Nasceu com o talento, primeiramente. Logo depois, vem a questão da rede social. Logo depois, vem o rei do skate. E dá um clique lá com o seu dedo de ouro para poder abrilhantar mais o talento dela. E depois, ela começa a participar e andar com as profissionais de ponta. E daí, consegue desenvolver todo o seu talento. E agora, né? Uma etapa muito importante, que o skate se torna olímpico. E ela está dentro das Olimpíadas e já trazendo medalha para o Brasil. E para quem não conhece, o Tony Hall, que você citou a ponta, é considerado o Pelé do skate, né? Um cara conhecidíssimo, né? Turma aí que é acostumada a falar de skate e sabe quem é. Não tenha dúvida. Agora, Fábio, você falou um ponto aí muito importante, né? Da falta de incentivo muito mais, né? O que é preciso fazer para que esse momento agora não vire aquele sonho de uma noite de verão? Agora está todo mundo falando porque está ainda bem fresco na memória. Daqui a três meses, ninguém esteja mais falando de skate e vocês voltem aos velhos próprios. O que precisa ser feito para mudar isso, doutor? Tiago, eu acredito primeiramente que se deve ouvir o skatista. O skatista, ele consegue a expertise com a prática, né? Nós temos mais de 30 anos de skate, né? E dentro daqui do Maranhão, a gente tem várias pessoas com essa expertise. de fazer campeonato grande, de fazer um campeonato pequeno, né? A gente tem o Japona que faz campeonato legal, a gente tem o Jonas que faz um campeonato grande, legal. A gente tem professores da área do skate, a gente tem ex-atletas. Então, assim, o que acontece? As secretarias que são as responsáveis para a Secretaria de Esporte, por exemplo, que é responsável por poder potencializar isso a nível de, digamos, de uma prática esportiva saudável e planejar pistas ou ir atrás de quem tem essa expertise, procurar os atletas para poder fazer e fomentar que é dever do cidadão, que é direito do cidadão e dever do Estado, né? A promoção de uma atividade física saudável, um esporte, uma recriação, um rodo. Então, eu acredito que agora o momento é do esporte, agora sim, fechar com o Estado. A gente, de alto rendimento, a gente tem pouco, né? E o alto rendimento, ele se sustenta. Mas e aquele atleta, ou aquele atleta de final de semana, o cara que tem um trabalho, que tem um hobby, que quer encontrar uma pista legal, ou aqui a gente tem uma área maravilhosa. Aqui na Piracol, para quem chegou agora, viu como a doutora Pompicelli Olhos, que está fazendo, é lá em Danilo, o Paulo Reis, o Rafael, o Ronald Guterres. A Secretaria CEDEL vim fazer uma reforma, mas não concluíram. Se vocês quiserem, pode olhar, a pista está cheia de buraco, as crianças já se machucando aí, a pista com o Brita aparecendo, e a pista é recente, né? A pista não tem 10 anos e já está praticamente acabada. Além de não ter banheiro, né? Se uma criança quiser usar, vai ter que ir para o mato ou alguma coisa, não tem banheiro. A segurança agora está acontecendo, o BPA está participando, de vez em quando a gente olha o pessoal vindo. Isso já é legal, né? Então a gente vê a comunidade participando. Quando sente que tem segurança, a comunidade vem, vem fazer sua caminhada. Tem que ter pista também, em maior número, pela cidade, né? Porque a comunidade aqui em volta pode vir, mas a turma que mora, sei lá, lá no Distrito Industrial, por exemplo. Tem que ter, mas tem que ter associado a uma consultoria com o skatista. Não basta fazer, querer pegar projetos de internet, porque vai sair errado e tem que ter o skatista acompanhando, porque é o detalhe que faz a diferença para que essa pista fique ou não skatável. Então se você não tiver esse acompanhamento, vai ser frustrante, como tem sido aí as pistas que foram construídas. O Fábio, né, já, ele não vai ficar aburrecido com a Raíssa, até os pais dela que estão aqui acompanhando a gente, acharam também. Ela começou agora a querer praticar isso. Tá bom o tempo, né? O que você tá gostando assim de fazer? O que que te levou a, enfim, a praticar skate? O meu, a minha maior inspiração é meu pai, que faz skate, que tá aqui com a gente. Ele faz skate, que já participou de vários campeonatos também, né? Que é o Ricardo, né? Ricardo. Ricardo Daniel, pra quem não conhece, tá bem, um cara conhecidíssimo aqui. Campeão, né? Skate campeão, campeoníssimo, um cara que, pra turma aí, que deve estar, com certeza, relembrando aí os antigos skatistas, né? O Ricardo também faz parte da história e a Sofia é a filha dele. Mas você tava falando, pô, você tem a inspiração do teu pai, claro, né? Mas aí o que mais, assim, te explica? Assim, também não simula a padinha, quando assiste ela, eu comecei a aguentar também, só que eu não tava com aquela animação toda pra comer que ela não dá mesmo. Aí agora, a hora que eu fiz aqui, eu comecei a aguentar, aí comecei a aguentar mais. Você viu a prova dela, tá, Raíssa? Viu? O que que você achou? Eu gostei muito, mas eu também, com uma coisa da idade dela, ela anda assim que me aguentar. É verdade. É verdade. E ela concorreu lá, serviu, né? Gente mais velha, tudo mais. Mesmo assim, ela foi muito bem. Agora, assim, o que a gente precisa sempre diferenciar, né? Que, claro, né? A Sofia, a gente tosse pra isso, né? Que você, a cultura Raíssa, campeonista, tudo bem. Mas o mais importante é praticar o esporte. É desenvolver esse hábito, né? E você, justamente, estimulando a sua criança, o seu jovem a fazer esporte, você tá tirando ele da coisa ruim, você tá tirando ele de muita coisa que, às vezes, é muito importante. Tá tirando do celular, né? E o celular é importante agora, mas, pra criança, é importante também ter exposição ao alívio, praticar muita coisa. Desenvolve, por exemplo, pensamento coletivo, porque você faz com uma amiga, do esporte e tudo mais. Tem uma série de benefícios, né? E fora que o esqueiro do celular, você cada vez pratica mais atividades físicas, né? Exato, é mais saudável, né? O que tá acontecendo é que muitas crianças estão cada vez mais novas, obesas, desabentas. Também. E pra quem não te conhece, Ricardo, assim, quais os campeonatos você disputou, quanto tempo você praticou, pratica o esqueiro? Bem, eu tenho 42 anos, eu sempre dei de esqueiro, desde os 10 anos, mas com 18 anos comecei a treinar sério mesmo, né? Eu queria ser profissional, aí eu mudei, foi em 1996, eu fui ver o campeonato de esqueiro da família, aí eu olhei feras como Papo Bentinho, Bruno Japona, Alessandro Baculejo. Tá todo mundo aqui, viu? Só o Alessandro Baculejo. E depois de aqui, esporte legal, eu tinha que ser a treinar sério mesmo, né? Isso eu tinha meus 15 anos, 18 anos, por aí, né? Só que o tempo foi passando e hoje em dia eu partico esporte como Rob, né? E fui enfermado, eu gosto de fazer medicina, um segundo curso na minha graduação, né? Por mais atenção. Mas nunca larguei o esporte, hoje em dia eu corro, eu pedalo, brilho de skate. E minha filha hoje também seguiu esse lado do esporte, que ela é em casa, tudo sentivo, né? Minha esposa também corre, pedala, então... A gente conversou com a Jaqueline também. Essa questão da saúde e também diversão, por que não, né? É importantíssimo, isso aqui faz parte do nosso dia a dia de esporte. Agora, você não concorda, pai? Eu sei que eu tô te perguntando, né? Você é suspeito, né? Fisicamente ela não parece? Parece, é marinha, cabeluda, né? Muita pessoa pra receber, né? Até o tom da pele. Pô, muito legal. E assim, a gente se encontrou aqui casualmente, né? Também com a força do Fábio, né? O Fábio é do outro pra ter esse contato. E assim, se a gente for fazer uma panorâmica aqui agora, ó, se eu não quiser, ó, tem muita gente praticando a funcionária, todo mundo sabe aqui na reserva. Tem uma turma ali que já tá descansando, mas o que a gente tá fazendo aí não praticando. Não sei se você tá ajudando pra me ser na bucária, aquela menina ali, ó. Ela tá fazendo, ela não tá chorando o serviço. Mas ela tá também praticando, fazendo agora iniciação. Enfim, tem muita gente aqui realmente aproveitando essa onda do skate e fazer. Então se você tem dúvidas, primeiro, se informe com quem já fez, com quem já faz pra você fazer a sua segurança. Tchau. Tchau.